Estou aqui para comentar o episódio da Câmara Municipal do Rio de Janeiro da admissibilidade do processo de impeachment contra o prefeito Marcelo Crivella. Por 35 votos, foi o 14, foi aprovada. O mais importante é que ele tem 10 dias para se defender em todo um processo, mas está aberto à admissibilidade, ele pode sim ser caçado. A razão é uma denúncia que diz respeito a pontos de publicidade da cidade que depois de 20 anos de um contrato, ele não faz licitação e ele renova sem nenhuma justificativa e traz um prejuízo de 20 milhões aos cofres públicos. O mais importante, essa eleição tem que ser direta, como diz a lei orgânica, a Constituição do município. Alguns vereadores querem dar aí sim um golpe casuístico, mudar a lei conforme a ordem dos fatores agora e transformar a eleição em direta e o Parlamento Municipal, a Câmara, substituir a população. Isso a gente não aceita. Se Crivella for caçado, eleição direta já pela democracia do Rio.